E aí, gente, me chamo Kelvin, sou aluno do GAPI 2023, aqui no Central Mobile College e sou de Santarém, no Pará. Das muitas coisas que a gente ressignifica aqui no college e diz ressignificar aqui no college, pessoas, família, dinheiro, carreira, eu queria perguntar pra você sobre família. O que foi ressignificado aqui no college sobre família na tua vida? Eu acredito que antes eu não tinha esse desejo de uma forma total no que diz respeito à família, porque eu venho de uma família que é desestruturada. Então, esse assunto, essa temática família, eu pude ver muito palpável, tanto na sua vida, quanto na vida de outros coordenadores como o casal, pessoas que assumem responsabilidades e, cara, decidem viver uma vida de fato com esse plano de Deus, que é a família. Então, hoje nós vemos esse tema, a família é muito deturpada. Então, eu vim com essa ideia meio sem nexo, sem entender muito bem, mas aqui eu pude entender e ver isso na prática, na vida de vocês. Então, família hoje, pra mim, é o que sustenta, é o fundamento. Então, isso é muito forte, muito latente no meu coração, esse tema família, e é o que eu quero pra minha vida também. Você sempre foi um cara envolvido com música, tocando na igreja e tudo mais. Eu queria saber como que o nosso programa de Music and Worship te ajudou dentro desses oito meses e a maneira como você tá saindo daqui, como você olha pra isso de algo que já é tão palpável na tua vida há tanto tempo, mas depois de tudo que você viveu e ouviu aqui, como você encara a música na tua vida. Eu creio, assim, que o sentido que o curso entregou, assim, a minha mente foi, cara, eu saber que eu não fui feito somente pra ter números, pra ter seguidores, pra ter visualizações, ou pra ser conhecido. Mas, cara, fala de expressar uma verdade que tá dentro, é intrínseco. É aquilo que eu sou na essência, né? Então, acredito que esse curso impulsionou, de fato, eu, cara, o Kelvin verdadeiro, o Kelvin de verdade, vir pra fora como artista, como músico, como cantor também. E é isso, cara, tipo, antigamente eu tinha, por exemplo, sei lá, eu quero só ser conhecido, ter seguidores e tudo mais, era só isso o meu plano e eu via que era um plano fracassado. Mas, cara, quando eu olhei pro Kelvin, assim, ó, quando eu pude ter, assim, o entendimento de olhar pro Kelvin e falar, cara, você é muito mais do que isso. E as coisas fluem naturalmente com leveza. Então, eu tenho vivido isso, sabe, tenho me sentido livre, que, de fato, né, eu entendi essa liberdade pra ser quem eu sou, de fato. Né, pra expressar essa essência de Deus, essa essência divina que eu entendi esse ano. A gente, às vezes, fala de muitas coisas sobre Deus, sobre a vida, mas muitas delas a gente não viveu. Coisas que a gente leu, que a gente ouviu, né, que é muito diferente quando a gente tá falando de coisas que a gente viveu, que a gente experimentou. Pensando no Kelvin que experimentou de um Deus nesse ano, nesses oito meses de Bible College, né, eu queria que você pudesse falar sobre esse Deus que você experimentou. Não o Deus que você ouviu falar, o Deus que você realmente experimentou nas suas individualidades, nos seus desafios pessoais. Qual foi o Deus que você experimentou durante esses oito meses de gapinho? Assim, um grande milagre na minha vida foi ter entendido o meu lugar de filho. Então, se eu sou filho, eu tenho direito à herança do meu pai. Então, acredito que esse lugar, ele me deu, cara, a chance de viver uma vida, cara, sem fadas pesadas. Como, por exemplo, eu entendi esse ano a bondade de Deus. Então, mesmo antes de chegar no gap year, foi algo que despertou a minha fé de uma forma. Eu não estava vendo, sabe, mas, cara, quando o Espírito Santo falou no meu coração sobre esse projeto, sobre isso que eu ia viver, é como se despertasse algo dentro de mim muito forte, com uma explosão, assim, para que eu pudesse viver, de fato, milagres, provisão. E aqui, esse ano, eu pude ver que Deus é bom. E Ele continua sendo. Apesar das nossas dúvidas, das nossas indagações, Deus continua sendo fiel, é só a gente ter um posicionamento. Então, eu provei esse ano, provei e vi da bondade de Deus, da fidelidade dEle, do amor dEle, que é completo. Então, eu acho que esse ano, cara, eu cheguei aqui só sabendo, só conhecendo de ouvir falar. Mas aqui, os meus olhos viram o Senhor. Eu pude contemplar, nas mínimas coisas, o cuidado de Deus. Legal. Como você vê hoje, que tudo aquilo que você, que saiu lá do Pará, e veio aqui para a Colônia Evite Marçom, e tudo que você viveu aqui, como você vê que tudo isso que você viveu, tem impactado a sua família lá no Pará? Na realidade, meu amigo, isso que aconteceu esse ano, esse gap year, com pessoas inesperadas, assim, ó, foi algo que impactou significativamente a vida da minha família. Então, hoje, a minha avó me liga e ela pode me ouvir, cara, coisas que eu aprendi. Ela fica, assim, surpresa demais, né? Minha avó tem um papel muito importante na minha vida, né? Foi ela que me criou. Então, ela vê o neto dela provando e vendo desses frutos, né? Que, cara, apesar de uma realidade difícil, ali no Pará e tudo mais, assim, cara, quem diria que eu estaria vivendo isso, né? Em 2023. Mas, cara, Deus pode fazer. Muito além do que pedimos ou pensamos. Então, é isso, cara, que eu tenho no meu coração. Ele fez e continuou fazendo. Esse ano, a gente ouviu aqui no colégio que uma aluna passou por nós e disse assim que aqui não era só uma escola, aqui era uma grande mesa de cura. E a gente sabe dos diversos processos de cura, de ressignificar que a gente entra aqui. O Kelvin, quem chegou aqui, a maneira como ele olhava para as pessoas e a maneira como o Kelvin olha hoje para as pessoas, como foi esse ressignificar das pessoas. Nós sabemos que ressignificar pessoas, primeiro a gente precisa ressignificar Jesus, né? Como foi o ressignificar pessoas de acordo com a sua história durante esse ano no Guiapinha? Na minha infância, eu tive um caso muito difícil, onde eu sofri abusos e isso gerou traumas na minha adolescência. E eu tinha um certo trauma específico, assim, que depois de cristão e tudo mais, eu perdoei, recebi perdão de Deus. Cara, eu ainda tinha um resquício daquela ferida que não estava sarada ainda, totalmente, né? Ainda estava ali, cara, inflamando de vez em quando. E um ponto marco, assim, que foi desse ano, foi a viagem para o Paraguai, a Mission Trip, onde nós fizemos o trabalho missionário numa vila, crianças numa situação bem precária, assim, né? Uma vila, assim, bem, digamos, sem muitos recursos e tudo mais. E, cara, para contextualizar, nesse dia tinha uma peça que uma das nossas colegas ia apresentar e mais um colega também, né? E esse colega ia fazer um pastor na peça e tal, ia depois achar as ovelhas. A gente estava ali numa igreja lá, né? As crianças estavam reunidas e, cara, de repente, o nosso colega não conseguiu fazer e ele pediu para eu fazer esse pastor. Só que aquele ambiente de Mission Trip, eu já estava entendendo do Espírito Santo que era um ambiente, cara, que ele queria... Eu estava falando o tempo inteiro e, tipo assim, eu já sabia, eu falei, beleza, Espírito Santo, eu sei que você quer me curar hoje. Eu sei que isso não vai ficar pela metade. Não vai ser só um discurso de cura. E eu lembro que eu falei, beleza, né? A nossa líder, a Cássia, chegou comigo, você vai fazer e tal. Eu falei, beleza, eu faço. E aí eu quero saber o que... Eu perguntei para o Espírito Santo, o que é que você quer falar comigo hoje, né? Então, foi com ousadia, assim, cara, e eu todo meio sem jeito para interpretar um pastor, para lidar com crianças. E, cara, naquele momento ali, depois da peça, né, onde a gente acha a ovelha perdida, o pastor acha a ovelha perdida e tudo mais, teve um momento muito incrível, assim, que foi um ambiente de cura para as crianças, né? Onde as crianças eram chamadas para abraçar o pastor, né? Nesse contexto, era a ovelha voltando para casa, né? Voltando para o pastor, para os braços do pai, né? Só que o mais incrível é que, naquele momento ali, eu fui curado. Eu tive uma cura muito intensa. Porque a gente vê muitos casos onde crianças são abusadas e, na adolescência, elas têm dificuldade em permitir que as pessoas toquem nelas, né? Então, elas sentem asco, sentem nojo. Eu não, eu tinha já essa diferença, era o inverso. Eu não conseguia tocar ou ser afetivo com as pessoas, mas... Inclusive as crianças, né? Cara, era uma dificuldade muito grande, né? E esse ano eu já despertei para a paternidade e tudo mais. Cara, eu visualizei os meus filhos, né? E eu falei, cara, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou tocar numa criança tão frágil? Porque eu sentia medo de machucar, só de eu estar tocando, cara. Na criança, eu sentia medo de machucar ela, de fazer algum mal para ela, porque um dia fizeram mal para mim. Então, nesse contexto, naquele momento ali, era Deus falando para mim. Eu te curo hoje. Você está curado. Vai em paz, sabe? Tipo, fique em paz. Porque o que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você, em relação à família, como você perguntou, são planos de paz. Né? Então, foi ressignificado isso. Inclusive, nas crianças especificamente, assim, né? Hoje, eu olhei, cara, aquela cena marcou, não só a mim, mas todos os amigos em volta, sabe? Isso rendeu muito, cara, muito testemunho, assim, sabe? Do que Jesus pode fazer na nossa vida. E, cara, essa ferida, hoje, ela está fechada. E eu posso ser livre, cara, para viver, de fato, e ser um abençoador das pessoas, sabe? Para ser alguém que caminha sem fases pesadas. Então, acredito que foi esse o momento que me marcou, assim. E, nesse contexto de ressignificar as pessoas, eu só pude ressignificar quando eu olhei para elas e vi Jesus, enxerguei Jesus. Esse é o ouro que tem nas pessoas, a essência divina, aquela que foi implantada lá no Éden, né? A essência do Pai. Quando eu olho para o meu irmão, que eu vejo, eu estou amando a Deus. Que eu não vejo, Deus é invisível, né? Então, é isso que eu acredito que move o coração de Deus. A gente fala bastante aqui que as histórias de todos os alunos que passam por aqui, não é só sobre a história do Kelvin em si, mas de tantos outros Kelvin que estão aí na nação espalhados, né? Pensando que muitos outros Kelvin vão assistir esse vídeo, vão ouvir o seu testemunho, o que você diria para esses outros tais Kelvin que estão assistindo esse vídeo? Cara, aqui há uma esperança. Há uma esperança e o nome dessa esperança é Jesus. Foi isso que fez sentido na minha vida. Como eu falei, eu conhecia de ouvir falar, mas provar e ver é outra coisa, é um outro mundo, sabe? Você caminhar sobre as águas, você caminha sobrenatural, né? Então, acredito que é isso, assim, se eu pudesse falar algo hoje, busque conhecer mais, não somente ter informações de um Deus bom, não só ter informações que Deus é um Deus de amor, que Ele é um Pai, sabe? Para que não fique aquele discurso forçado, um discurso que já é planejado, mas que seja algo que seja uma verdade, né? Que seja, de fato, uma vivência. Então, acredito que muito mais do que somente informações de Deus, sobre Deus, é revelar quem Ele é através da nossa vida. Amanhã é a nossa formatura, a nossa conclusão do gap year. E o Kelvin está terminando, o gap year, pronto. Você se vê pronto para quê? Eu me vejo pronto para ir aonde Deus me soprar. Hoje, eu não olho mais a planilha, o planejamento, mas eu olho, cara, para onde Deus quer me levar. Esse vento vai me levar para onde? Porque antes de 2023, talvez eu estava planejando muitas coisas, mas Deus chegou de repente e falou, cara, tu vai viver isso aqui. E eu disse, beleza, estou pronto. Você sabe o que é melhor para mim. Então, é isso, eu quero ir para onde Deus me soprar. E, cara, é muito mais do que planejamento, muito mais do que datas. Eu estou disposto a viver o que Ele quer. Sei que não é fácil, muitas vezes, porque é renúncia. Mas eu sei que, no final das coisas, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu sei que, no final das coisas, ele tiver, a e-marde-me e de leitura. Você mesmo está, mas do que elas não têm.